Música Shalom Alechem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, programa destinado a compartilhar informações e conteúdos sobre o povo judeu. Aqui falaremos sobre os costumes, a tradição, cultura milenar do povo judeu, como também compartilhar os desafios e as bênçãos do trabalho de evangelização. E também encorajar você a se unir a nós nesta tarefa sublime e especial de fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e também não judeus. Afinal de contas, somos a igreja do Senhor Jesus e temos esta responsabilidade de evangelizar e fazer o nome de Jesus conhecido por entre as nações. Como sempre digo aqui no nosso programa, um dos objetivos é compartilhar um pouco da cultura, dos costumes, da tradição do povo judeu. E o programa de hoje estarei apresentando algumas informações neste sentido. Toda vez que nós nos destinamos a evangelizar, a fazer missões a um povo, uma etnia, um grupo específico, a uma nação ou uma tribo, é importante que a gente conheça um pouco dos seus costumes, da sua alimentação, a respeito da sua música, da sua cultura de uma forma em geral, para você saber em que solo você está pisando. E isso serve também para que você possa compartilhar de uma maneira mais eficaz a respeito do evangelho do Senhor Jesus. E com os judeus, com o povo de Israel, não é diferente. Por isso, então, que nós vamos trazer ao longo aqui dos programas e também hoje, um pouco a respeito da cultura e dos costumes dos judeus. Cultura esta que começa desde o período bíblico, passando pelo período do Antigo Testamento, período do Novo Testamento, e que perpetua aí ao longo dos anos, e sendo algo que é cultivado pelo povo judeu até os dias de hoje. Então, no programa de hoje, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho a respeito das vestimentas do judeu. A maior parte delas que eu trouxe aqui hoje tem origem bíblica, mas também temos uma parte da vestimenta que é muito importante para os judeus, porém tem o seu surgimento um pouco mais recente. E nós vamos ver tudo isso no programa de hoje. Fique ligado aqui conosco. O primeiro item ou objeto que serve também como um símbolo do judaísmo é o talit. O que vem a ser o talit? O talit nada mais é do que este manto ou este chale de oração. Este é um símbolo que faz parte da vestimenta e chega a ser, de uma certa forma, um objeto sagrado para os judeus. Então, o talit é este chale, este manto, num formato retangular. Ele pode ser feito de seda ou de lã. Ele tem aqui alguns adereços, algumas informações, algumas frases aqui em hebraico. Este aqui, por exemplo, numa tonalidade dourada aqui. E também nos cantos deste chale, nós vamos encontrar estas franjas aqui. E nós vamos verificar que esta é a parte mais importante desta vestimenta judaica. Quem que utiliza este utensílio, este objeto, este manto? Bom, na maioria das vezes, somente os homens. Nós teremos dentro do judaísmo progressista, ou do judaísmo chamado reformista, mais liberal. De um lado, nós temos o judaísmo ortodoxo, o judaísmo ultra-ortodoxo e mais religioso. E, na outra ponta, um judaísmo mais progressista. Aí você vai ter, por exemplo, mulheres que são rabinas, algo que é estranho e diferente para o judaísmo conservador e ortodoxo. E você vai encontrar também, dentro do judaísmo progressista, por exemplo, mulheres utilizando estas vestimentas. Mas, na maioria das vezes, dentre as principais correntes judaicas, a gente vai ter um uso mais comum sendo feito pelos homens. Em alguns serviços religiosos, geralmente no período da manhã, os judeus estarão utilizando este chale, este manto aqui, sobre a sua roupa. Não é uma vestimenta que ele vai utilizar no seu dia a dia. É especificamente para os serviços religiosos na sinagoga. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que é o versículo mais importante de toda a Bíblia para os judeus. Diz, né? Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Este é o trecho da Bíblia, do Antigo Testamento, mais importante para os judeus. E quando eles fazem a recitação deste versículo bíblico, eles então estão com o talit nos seus ombros, eles encobrem a cabeça para recitar este verso tão importante. E por que os judeus utilizam o talit, o manto, o chale de oração? E por que esta parte aqui, das franjas, que chama-se tzitzit, é a parte mais importante? Porque aqui está um dentre vários mandamentos que Deus deu para o povo de Israel e está registrado na lei. Exatamente, está registrado lá no Pentateuco. Nós encontramos esta informação, por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 22, no verso 12. O texto bíblico diz, farás borlas nos quatro cantos do manto com que você vá se vestir, do que o judeu deveria se vestir. Borlas, em algumas versões, orlas, né? Ou franjas. Então, o judeu, ele tem essas franjinhas no manto porque foi uma ordenança de Deus para o povo de Israel. Então, nos quatro cantos desta vestimenta, nós vamos encontrar estas franjas que, em hebraico, chama-se tzitzit, tá? E por que Deus ordenou que eles colocassem essas franjas no manto? Será que seria aí uma maneira para que a vestimenta ficasse mais bonita? Seria alguma moda da época que o Senhor Deus estava implantando? Obviamente que não. Essa era uma forma para que o povo de Israel pudesse se lembrar e cumprir os mandamentos. Então, quando nós continuamos fazendo a leitura do texto bíblico, que também encontra-se em Números, capítulo 15, o Senhor diz que o motivo de ter estas franjas nos quatro cantos do manto é para que eles pudessem, ao ver, se lembrar, e não apenas se lembrar, mas cumprir os mandamentos. Então, era uma maneira que o Senhor Deus estava preventiva, né? Que o Senhor Deus estava estabelecendo, uma forma para que os judeus pudessem lembrar de todos os mandamentos que eles tinham para cumprir diante do Senhor Deus. Então, é por isso que os judeus utilizam essas franjinhas aqui no manto, porque foi uma ordenança que está lá em Deuteronômio, capítulo 22, verso 12. E até os dias de hoje, como falei, os judeus utilizam esta vestimenta e as franjas, elas estarão lá. O texto bíblico diz que apenas façam franjas. Não diz quantas cordinhas deveria ter em cada franja, né? Não diz quantos nozinhos deveria ter aqui, ó. Tudo isso aqui foi a tradição rabínica, que ao longo dos anos foi desenvolvendo. Então, tem todo um detalhe para fazer, não é de qualquer forma, né? Tem todo um detalhe, a quantidade de nós que tem aqui, as voltinhas e o número aqui de tiras que tem em cada franja. Também tudo isso aqui é detalhado, né? E foi desenvolvido ao longo do tempo pelos judeus. Mas nós não encontramos apenas no Antigo Testamento a presença dessa vestimenta. No Novo Testamento, nós também encontramos a presença do Talit e também dos Tzitzit. Nós vamos encontrar nos Evangelhos e sendo utilizado pelo próprio Senhor Jesus. Nós temos uma passagem muito conhecida, muito emblemática, né? Nos Evangelhos, retratado em Mateus, Marcos e Lucas. De uma mulher que havia 12 anos, que ela padecia de uma hemorragia. O Senhor Jesus estava ali com os seus discípulos. De repente, um chefe da sinagoga, chamada Jairo, chega até Jesus e diz Mestre, a minha filha morreu. Mas eu sei que se você tocar as mãos sobre ela, impuser as mãos sobre ela, ela voltará a viver. E aí, o Senhor Jesus está indo até a casa de Jairo, um chefe da sinagoga. Estamos falando de um contexto judaico ali. E durante o caminho, o texto já começa a dizer que uma multidão seguia ali Jesus, os discípulos estavam ali. De repente, nós temos uma mulher que se aproxima de Jesus. E o texto, né? Mateus, Marcos e Lucas, vai trazer detalhes diferentes. Alguns detalhes que nós vemos da mesma história em Mateus, nós não encontraremos em Lucas. Mas alguns detalhes em Lucas, nós não encontraremos em Mateus. E Marcos também já traz uma outra perspectiva. De maneira com que o relato, ele não se contradiz. Mas são informações que vão se somando, né? Pra trazer a exatidão do fato. E quando nós lemos os evangelhos, vamos ver que era uma mulher que havia 12 anos, que sofria de uma hemorragia. Os textos irão nos dizer que ela já tinha passado por diversos médicos, já tinha gastado aí todas as suas reservas, o seu dinheiro. E ao invés desta mulher melhorar, ela estava piorando cada vez mais. 12 anos. E quando nós vamos pro texto de Levítico, capítulo 15, nós vamos ver que quando uma mulher estava com uma hemorragia, ela era considerada impura. Ela era considerada imunda diante das pessoas. Não só as mulheres no seu período menstrual, mas fora do seu período menstrual, se ela apresentasse algum tipo de sangramento, fora do período normal ali, ela era considerada imunda. Assim como os homens também, quando tinham o fluxo seminal, esse período também era considerado imundo. Então tinha todo um processo, deveria ir até o sacerdote, por os processos de purificação. Então essa mulher, ela estava considerada imunda já há 12 anos. Imagine como que deveria ser o convívio dessa mulher com o restante da sociedade. Deveria ficar isolada. Qualquer lugar que ela encostasse, uma cadeira que ela se sentasse, a cama em que ela dormisse, era considerado imundo. Se alguém tocasse nela, essa pessoa também era considerada imunda. Então tinha todo um processo, o convívio dessa mulher era difícil. Mas ela sabia que ela estava diante de Jesus, ela já tinha ouvido falar a respeito da fama de Jesus e ela cria que ele tinha poder de resolver o problema dela. E aí o texto vai nos dizer, ou os textos irão nos dizer, que essa mulher vai e ela toca na orla das vestes de Jesus. Que parte das vestes de Jesus é esta? A orla, a borla, que lá em Deuteronômio capítulo 22, o Senhor Deus tinha dito que os homens deveriam ter em suas vestes. Então ela toca nessa parte das vestes de Jesus. Então ela deve ter dado um puxãozinho. Jesus sentiu que saiu o poder de si. Então quando você lê lá o texto bíblico, tocou na orla das vestes, que parte das vestes de Jesus era esta? Os tzitzit, esta parte aqui, estas franjas, algo parecido com essa vestimenta. Esse então é o talit, o manto, o chale de oração. Mas nós temos também uma outra peça, onde nós vamos encontrar também os tzitzit, mas que não é um manto, mas é esta roupa aqui que os judeus desenvolveram, que é uma espécie de um colete. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É um colete, né? E também nos quatro cantos, observe que os tzitzits estão presentes, né? Lá em Números, capítulo 15, diz que os judeus deveriam ter no canto das suas vestes, Deuteronômio 22 fala do manto, né? Mas Números 15 fala no canto das suas vestes, deveria ter também estas franjas. Então os judeus, eles utilizaram, desenvolveram esta peça aqui. Então você vai, por exemplo, no bairro de Genópolis, no Bom Retiro, onde há a maior concentração de judeus aqui em São Paulo, ou em qualquer bairro judaico, onde quer que você esteja no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, você vai verificar os judeus utilizando aqueles ternos pretos, né? Geralmente, os homens, né? Obviamente. Eles já adiantam aqui, por que eles estão utilizando aqueles ternos pretos? Porque faz referência como se eles estivessem em luto por conta do templo que foi destruído, né? Sobretudo, o segundo templo, no ano 70, pelo exército romano, foi destruído. Os judeus hoje não têm mais o templo. Então eles usam, utilizam o preto. Uma das respostas é por conta do luto. Mas por baixo daquele terno, você vai ver que tem umas cordinhas que estão sobressaindo aqui por baixo. Ou então, você vai ver um judeu vestido de maneira informal, com uma calça jeans, uma camiseta, um tênis, e você vê lá saindo umas franjinhas. Mas onde que estão presas essas franjinhas? Não, eles estão utilizando este coletinho aqui por baixo, né? Então aqui eles podem estar durante o dia todo, né? Utilizando, e aí eles estarão vendo lá as franjas nas suas roupas ali penduradas o tempo todo. Já o talit, o manto, somente nos eventos religiosos, na liturgia, no serviço religioso. Mas aqui, durante o seu trabalho, no seu ambiente de estudo, ou em casa, o tempo todo, um judeu religioso estará utilizando esta peça. Aqui também é chamado de talit, mas é um talit katan. Por que katan? Katan significa pequeno, né? Porque uma vestimenta menor. Mas também isso aqui é chamado de talit, talit katan. Já o manto, o chale de oração, é chamado de talit gadol. Gadol, em hebraico, quer dizer grande. Então há esta distinção. Então nós temos aqui a primeira vestimenta e por que que os judeus utilizam estas franjas. Então nós vimos que tem origem no Antigo Testamento, na lei, no Pentateuco. Vamos então para o segundo objeto, que também faz parte da vestimenta do judeu, que são estas caixinhas aqui, olha só. São duas caixinhas, deixa eu pegar a outra. Por que duas caixinhas? Porque uma delas será fixada na testa. O judeu, em determinado momento, também em alguns serviços religiosos, na sinagoga, o judeu vai colocar uma dessas caixinhas na testa, no meio da testa, e a outra caixinha vai colocar no braço. O que são estas caixinhas? O que tem dentro delas? Do que elas são feitas? Estas caixinhas são feitas de couro de animal. Tanto esta caixinha, ela é revestida de couro de animal, e também estas tiras aqui, e é pintada de preto, também com uma tinta especial. Mas a maior parte dessas caixinhas, elas são feitas de animal. Dentro dela, aqui na parte de trás, nós temos aqui um pergaminho. Na verdade, esta aqui é a caixinha que vai na testa. Então aqui existem quatro compartimentos aqui, e quatro pergaminhos, com quatro textos sagrados para os judeus. Dentre eles, está o texto de Deuteronômio 6.4, que é o versículo que já citei aqui, o mais importante para os judeus, chamado de Shema. Israel, ouvi Israel. Um desses textos estão aqui dentro. Já nesta outra caixinha, os mesmos quatro textos estão presentes. Esta aqui é a caixinha do braço. Mas apenas escrito em um único pergaminho. Não me pergunte por que, que aqui tem quatro pergaminhos separados, e aqui apenas um pergaminho contendo os mesmos textos, porque nem mesmo entre os judeus, você tem uma resposta clara a respeito disso. As informações se perderam ao longo do tempo, mas fato é que existem aqui. E esse pergaminho também é feito de pele de animal, mas tudo que vai ser feito aqui, tanto o couro como a pele, tem que ser de um animal caché. Nós já falamos aqui em outros programas, o que vem a ser caché. Caché, a grosso modo, é apropriado. Um animal caché é um animal apropriado para consumo. Então, por exemplo, pele de um boi. Pode ser feito? Pode, mas tem que ser de um boi que esteja em condições apropriadas para a sua alimentação. Então, não pode ser um animal que foi abatido de maneira errada. O abatimento do animal para a sua carne ser consumida, o animal não pode ter sofrimento. Tudo isso está dentro das leis rabínicas judaicas. O animal é abatido com uma faca extremamente afiada e é cortada a jugular do animal para que não haja sofrimento. Então, o animal tem que ser morto de uma maneira correta, não pode ter nenhum tipo de enfermidade. Então, a pele desse animal, o couro desse animal, vai ser também utilizado para fabricar o tefilim. E aqui dentro, como disse, existem textos sagrados para os judeus. Também, assim como o talit, geralmente, a sua grande parte, os homens é que irão utilizar. Como disse, algumas mulheres podem utilizar, mas isso dentro de um judaísmo mais liberal. No ortodoxo, apenas os homens utilizarão. E também dentro da sua maioridade religiosa, que é depois que o menino completa seus 13 anos, ele passa pelo bar mitzvah. Então, ele passa a utilizar o tefilim. A palavra tefilim vem de uma palavra hebraica, de uma raiz tefilah, que significa oração. Então, eles deram o nome de tefilim. Antes do judeu colocar na testa e no braço, existe uma prece específica que o judeu faz para colocar. Assim como o talit também, eu não mencionei, mas antes do judeu colocar o talit no seu ombro, o chale, o manto de oração, também existe uma prece específica. E para o tefilim também. Está certo? Por que os judeus utilizam uma caixinha dessa na testa e uma outra caixinha semelhante no seu braço? Porque também este objeto, este símbolo, ele tem origem bíblica. Agora nós voltamos lá para o texto de Deuteronômio, capítulo 6. E no versículo 8, primeiro, antes do versículo 8, no início ali do capítulo 6 de Deuteronômio, o Senhor está falando para os pais, para que eles deveriam amar o Senhor Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Nós vemos o Senhor Jesus no Novo Testamento fazendo menção a esse texto. Amarás, pois, Senhor teu Deus, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu coração. E depois que, então, que os pais praticassem isso, eles deveriam inculcar para os seus filhos todos os mandamentos do Senhor. E inculcarás assentado em sua casa, ao deitar-se, ao levantar-se, aos seus filhos. E seguindo mais à frente, no versículo 8, o Senhor diz, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no frontal, entre os seus olhos e na sua mão. O Senhor Deus disse apenas isso. Os judeus, então, para, na tentativa de cumprir este mandamento do Senhor, desenvolveram, então, desenvolveram os tefilim. Porque Deuteronômio, capítulo 6, 8, diz, né? Que deveria estar no frontal, entre os olhos. Então, eles colocam isso daqui, né? No centro, na testa. E também atarazem suas mãos. E, por isso, o tefilim vai para outra parte. Então, fica um na testa e o outro aqui no braço. Eles dão sete voltas, né? Prende aqui no braço. Ele fica preso aqui no braço. E, com a tira, sete voltas é dado aqui no braço. Quem é destro, vai colocar no braço esquerdo. Quem é canhoto, vai colocar no braço direito. E sete voltas são colocadas. E, depois, na mão também, três voltas na mão. E três voltas no dedo anelar. Aqui, na mão, eles colocam essa tira de maneira que fique aqui o formato da letra Shin. A letra Shin, no hebraico, é a letra inicial da palavra Shaddai. Que, nas nossas versões, traz como o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, né? Traz esta tradução. Então, a letra Shin, ela é importante. E ela está impressa aqui também. Não dá. Talvez não dê para ver, porque está em relevo aqui. Mas temos a letra aqui. Para você, mais ou menos, entender que letra é essa. Como se fosse o nosso W, mais ou menos, tá? E também vou fazer um sinal aqui com a mão. Olha só. Era como se fosse nesse formato aqui, tá? A letra Shin. E não é à toa que eu estou fazendo esse formato aqui, tá? Porque, se você for alguém que curta bastante o cinema, e gosta muito de filmes, você está, talvez, aí se lembrando que isso daqui é um sinal feito pelo Spock. Lembra do Spock do Star Trek? Jornada nas Estrelas? Ele fazia este símbolo aqui, né? E o que é este símbolo? Este símbolo foi desenvolvido pelo ator que fazia o papel do Spock. E ele era judeu. E, por isso, né, no filme isso não é retratado, mas ele mesmo criou esse símbolo, né, que fica muito característico quando ele se apresentava, porque ele mesmo dizia que era o formato da letra Shin, né, do de Shaddai, né? E aí você tem também esse formato aqui na mão quando o judeu vai colocar o tefilim para o seu uso. Então, nós temos aqui, também no Novo Testamento, a menção deste símbolo aqui. Quando nós vamos para Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus está alertando os discípulos para que eles ouvissem e praticassem tudo aquilo que os fariseus ordenassem, mas não imitassem as obras. Por quê? Porque os fariseus, a maior parte deles, eles falavam, mas não praticavam aquilo que eles pregavam. Então, o Senhor Deus está falando, olha, eles atam fardos pesados sobre os ombros e nem mesmo com o próprio dedo eles querem removê-lo. Então, o Senhor está falando para eles, olha, cuidado com eles, né? Cuidado com eles, porque eles fazem as suas obras com uma motivação de serem vistos pelos homens. E aí, no versículo 5, o Senhor vai dizer que eles alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas com o intuito de serem vistos pelos homens. O que que é os filactérios que o Senhor Jesus disse que os fariseus utilizavam? Tefilim. Obviamente, né? No grego, no Novo Testamento, escrito em grego, a palavra lá é filactérium, que numa tradução mais literal seria salvaguarda. Mas é justamente a respeito disso que o Senhor Jesus estava dizendo. Então, nós podemos entender que no Novo Testamento, algo mais ou menos num formato mais ou menos assim já estava sendo praticado pelos judeus. Então, esses homens utilizavam esses filactérios ou o tefilim para, não para, na tentativa santa de cumprir a lei que o Senhor Deus tinha dado lá em Deuteronômio. Mas é porque eles queriam mostrar para os outros, né? Algo assim, olha, tá vendo? Eu uso o tefilim, eu sou alguém que cumpro a lei. Mas o Senhor Deus é na pessoa do Senhor Jesus, reprovando totalmente aquela atitude daqueles homens. Mas quando você lê lá, filactério, é este objeto, este símbolo que o Senhor Jesus estava se referindo. Então, nesse texto, quando fala alargam os seus filactérios e as suas franjas, franjas, lá também está fazendo uma menção ao talit, conforme eu tinha falado aqui do tzitzit, né? As franjas, né? Para mostrar, olha como nós cumprimos a lei, olha como nós somos santos, né? Então, algo totalmente reprovado pelo Senhor. E o último símbolo judaico, o último vestimenta que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje é o kippah. Agora, o kippah, esse gorrinho aqui, né? Geralmente, ele tem um adereço judaico, alguma coisa assim, ou como este aqui que tem apenas uma rendinha aqui em volta, né? Algum deles pode ter algum bordado, alguma coisa assim. Esse aqui é meio aveludado, né? Mas pode ser também de algodão, de cetim. E os judeus colocam aqui na cabeça quando eles entram, por exemplo, na sinagoga. Eles usam este gorrinho aqui chamado de kippah. O judeu não entra na sinagoga. Também, mais uma vez, um símbolo, um objeto utilizado pelos homens quando você entra numa sinagoga, é comum ter um cesto com vários kippot, né? Que é o plural de kippah. Porque se o judeu esqueceu, se ele não levou, ele pode, antes de entrar no recinto, pegar o seu ali e depois, na saída, ele deixa lá no cesto. O judeu também não abre, não fica exposto ao texto bíblico sem estar com um kippah na sua cabeça. A palavra kippah, a língua hebraica, uma língua consonantal, transliterado aí o k e o p, vem da mesma raiz de kippur, que quer dizer cobertura ou sacrifício. Então, em Yom Kippur, dia do sacrifício, uma vez por ano, quando o sacerdote entrava no santo dos santos para oferecer sacrifício por toda a nação, era o kippur, a cobertura. Então, o kippah tem esta ideia. O judeu vai dizer, nós não podemos nos apresentar diante do eterno sem alguma cobertura, algo que esteja sobre nós. O judeu, quando se converte, sabe que sobre ele está o sangue de Jesus, o Messias, que fez a cobertura, que fez a expiação completa. Então, acaba utilizando esses adereços apenas por uma questão de costume, de cultura, mas sabe que sobre ele já há uma cobertura, um sacrifício perfeito já executado por ele. Mas o kippah também é tão importante quanto os demais símbolos e vestimentas que nós trouxemos para você. O kippah, o talit e também o tefilim. Antes de encerrarmos, talvez você esteja aqui falando, poxa, mas aquela mulher que tocou nos tzitzit de Jesus, mas você disse lá em Levístico, que qualquer um que tocasse naquela mulher se tornaria impuro também, tinha que oferecer sacrifício, todo o ritual de purificação junto ao sacerdote. Ao tocar ali, o Senhor Jesus não ficou impuro? Pois é. Ao invés da imundícia daquela mulher, quando ela tocou nas vestes de Jesus, ao invés da imundícia daquela mulher a contaminar o Senhor Jesus, a pureza, a santidade de Jesus purificou aquela mulher. Foi um processo inverso. E ao invés de Jesus estar sendo contaminado, Jesus, ela estava diante do próprio Deus, criador de todas as coisas, que jamais pecou o santo, o perfeito, o imaculado, a pureza e a santidade de Jesus purificou aquela mulher para sempre e os problemas dela se resolveram porque ela estava diante do Messias de Israel, o Salvador, o Senhor Jesus. Bom, o programa de hoje então foi destinado aqui a trazermos um pouquinho sobre a cultura, os costumes do povo judeu. Fique ligado aqui no nosso programa que nos próximos nós traremos outras informações que você pode também conhecer a respeito do povo judeu. Quero despedir de você nesse programa de hoje agradecendo pela sua audiência por permanecer conosco aqui até o final e sempre lembrando você a orar a interceder pelos trabalhos de evangelização aos judeus pela salvação dos judeus e também pelos não judeus e seja você uma testemunha de Jesus aonde quer que você esteja levando o evangelho tanto a judeus como também a gentios. Me despeço aqui com um Shalom Alechem um grande abraço e até o nosso próximo programa. Shalom Alechem